Jornal da Onda A Prefeitura de Pinhuí agendou para o sábado 23 de fevereiro a entrega das 45 moradias do conjunto residencial Vicente de Paulo Faria II no loteamento Novo Horizonte, no bairro Nova Esperança. O Jornal da Onda foi até o conjunto habitacional acompanhado do secretário de obras da Prefeitura, Edson Baiano. Segundo ele, faltava só a instalação da rede elétrica e que o presidente da CEMIG garantiu que o serviço será executado dentro do prazo. Estamos pretendendo, praticamente oficializado e garantido para entrega no dia 23 de fevereiro, na parte da manhã. Estava faltando a rede elétrica e nós fizemos um ofício ao presidente da Coab, ao presidente da CEMIG e na quarta-feira eu estive em Belo Horizonte, reunido com o presidente da Coab, ele se prontificou e na minha presença ligou para o presidente da CEMIG. E ele nos garantiu o seguinte, pode marcar a inauguração para o dia 23 de fevereiro, que a iluminação já vai estar lá. No mesmo dia que eu estava chegando em Belo Horizonte, chegando em minha casa recebeu o comunicado da CEMIG, que já tinha sido autorizado pelo presidente da CEMIG para o início das obras de eletrificação, que será iniciado no dia 28 de janeiro. Edson Baiano disse que das outras 133 unidades que integram o plano habitacional do município de Piuí, 38 serão iniciadas no mês de fevereiro. Temos um atraso no mês de 833, em consequência dos terrenos não está sendo legalizado. Já estamos preparando a documentação, queremos ver se nós damos o pontapé inicial até o dia 15 de fevereiro do início. Você vê como que é a situação. Queremos dar início na construção de 38 e entregar logo em seguida 45, para não perder o pique da obra. O secretário informou ainda que o município fez adesão para a construção de mais 400 casas destinadas à população de baixa renda. Essas 178 casas, elas vêm de um convênio com a parceria da Caixa Econômica Federal e Coab. Nós fizemos uma adesão para mais 400 casas da faixa 1. Essas 400 casas já estão sendo liberadas, 68, que irá acontecer a licitação no dia 28 de fevereiro. Essas são para pessoas realmente de baixa renda. Só porque é um programa do governo para pessoas de baixa renda mesmo. Ah, sim. Então é só para facilitar mesmo. Facilitar. Durante a visita do Jornal da Onda, conversamos com o servidor público municipal, Otto Ferreira Rezende Silva, que pela primeira vez foi conhecer a casa em que vai morar. Bom dia. E como que é para você, então, estar vindo pela primeira vez na sua casa? Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz. Estou chegando aqui na minha casa pela primeira vez com você. E estou muito feliz. Não vejo a hora de estar passando para cá. Sair do localzinho que é muito bom. Estou consumindo lá um gasto de 800 reais que vai me dar um alívio maravilhoso. Estou muito feliz. Sim. Aqui a prestação vai ser quase a metade do seu gasto hoje que você paga com a sua moradia, né, Otto? Sim. A minha prestação vai ser inicial de 422 e é recreativo, né? Aí vai, nossa, facilitar bastante e dar uma economia aí para o final do mês, né? É sempre muito bom. Sim. E você olhou aqui a casa, o acabamento. Como você está achando? Você acha que você gostou? Gostei. Estou muito feliz, né? É um acabamento muito bom dos materiais aqui e no mesmo é hora. É só satisfação e alegria. A casa popular tem uma sala, dois quartos, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço e lazer. Duas casas são adaptadas com banheiro para deficientes físicos. Jornal da Onda.